Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo e nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês um pouco o que é gestor de tráfego. Então vocês, num vídeo anterior, vocês entenderam o que era tráfego, então se você não assistiu o vídeo que eu falo sobre tráfego, pausa esse, corre ali no feed do meu Instagram, entende o que é tráfego e aí você volta para entender o que é um gestor de tráfego, tá bom? Bom, vamos lá para o meu bloco de nota, que está escrito aqui, o que é gestor de tráfego? O gestor de tráfego é o cara responsável pela criação, gestão e otimização dos anúncios online em plataformas como Facebook, Instagram, Google, YouTube e outras plataformas que existem de anúncios online, tá? Mas essas são as mais conhecidas, por exemplo, dá para fazer anúncio no Twitter, dá para fazer anúncio no Waze, dá para fazer anúncio no LinkedIn, então o gestor é o que faz a criação, a gestão e otimização desses anúncios online. Sabe quando você pesquisa no mercado livre e aquele produto fica te perseguindo, você vai no Facebook e o produto está lá, você entra no site e o produto está lá, você vai visitar um outro site e o produto está lá. Então essa é uma das funções do gestor de tráfego, o gestor de tráfego que traça essas estratégias para fazer esse trabalho dos anúncios, está te perseguindo, né? Está seguindo você até comprar e tem muita efetividade. No próximo vídeo eu vou estar falando um pouquinho mais sobre como você pode criar esse tipo de anúncio, de aqueles anúncios que parece que está perseguindo a pessoa até ela comprar, né? Até ela comprar o teu produto ou contratar o seu serviço. Beleza, galera? Então essa é a função de um gestor de tráfego. Então é importante toda empresa, todo empreendedor, todo empresário começar a abrir a visão e contratar um gestor de tráfego para o seu negócio. É uma nova profissão, né? Por mais que tenha um bom tempo já essa profissão de gestor de tráfego, cada dia mais está ficando mais forte, tá? E as empresas precisam cada vez mais de um gestor, porque hoje está tudo no online e para você performar bem no online, você tem que fazer anúncio pago. Então você precisa de um gestor de tráfego, é importante. Eu tenho prestado algumas consultorias gratuitas, tá? De gestão de tráfego, então se você quiser bater um papo, me chama por inbox, a gente vai conversar, eu vou entender um pouco o teu negócio, a gente vai desenhar uma estratégia de anúncios online para você, para que você possa começar a aplicar aí no seu negócio, na sua empresa, o mais rápido possível. Beleza, galera? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, eu vou responder. Curte, compartilha aí essa publicação, manda para quem você acha que vai fazer sentido, vai gerar valor para ela. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!